Itainópolis, 65 anos, venha festejar o aniversário com a gente. São três dias de várias atividades. Dia 31 de maio, sexta-feira, pela manhã, programação esportiva. Oito horas, corrida de pedestre. Oito e meia, corrida de bicicleta da comunidade Tamborilma Cidade. Nove horas, corrida de carrinho de mão e de saco dos correios ao mercado público. Dez horas, corrida de pedestre, revezamento 4x4. Dez e meia, corrida de jegue no campo municipal de futebol. À noite, programação cultural do município. Dezenove horas, apresentações artísticas e folclóricas da assistência social das escolas do município. Na praça, Engenheiro Domingos Sávio. Vinte e três horas, show musicais com Rafael e Rafaela. Benício Pimetel, Francisco Dom, Tônio dos Teclados, Valdei Lima, Maciel Forrozeiro, na praça, Engenheiro Domingos Sávio. Realização, Prefeitura de Itainópolis. Mais trabalho, mais conquista. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.